Fala galera, bem-vindos de volta. O jogo de hoje é uma mistura de Guardian com Roba-Bandeira, e funciona assim. Cada time tem um jogador VIP. Enquanto esse VIP estiver vivo, o time tem vida infinita. Se ele morrer, as vidas acabam e quem morreu sai fora. E se você conseguir roubar a bandeira, o jogo acaba na hora. E aí Corto! 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 Tem só lá na ponte só! Em cima nós temos essa casa aqui ó! Essa casa é nossa! Cá! Corto! 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 Força! Força! Embaixo! Embaixo! Embaixo na esquerda Corre pro mato, bem pro fundo Aquela janela foi de morrer Um, dois, três Um, dois, três Vou tornei aqui Tiro cego, tiro da puta! É em cima, é em cima! Ó o tiro cego! Vou tornei! Vou tornei! Vô tornei! Vô tornei! Aqui nessa parte aconteceu algo meio polêmico, galera A rendição é uma cortesia que você pode oferecer pro seu inimigo pra não dar muita confusão ou machucar alguém, ele não é obrigado a aceitar e ele pode simplesmente se virar e atirar como foi o caso, então segue o jogo Lá no fundo Aqui na torre É, deve ter vindo aí, deve ter vindo aí É Deixa eu Vem, 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 vem Vem naquela casa e na torre Vem, vem, vem Vem, vem Vamos lá! 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 Muito galera, obrigado e boa semana para vocês! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá!